A polícia de Pernambuco mata um assaltante que mantinha sobre a ameaça uma balconista com uma faca. É uma balconista de uma farmácia. Toda a ação aconteceu diante das câmeras na cidade de Garanhuns, no interior do estado. O rapaz de 21 anos foi surpreendido quando tentava assaltar a farmácia junto com um comparsa que conseguiu fugir. Ele tomou a balconista como refém e a ameaçou com uma faca durante mais de duas horas. E não aceitou nenhum tipo de negociação com os policiais. Em determinado momento, mandou a refém se ajoelhar e fez um gesto com a faca. Um policial atirou no assaltante e o matou. Incêndio destrói o depósito de poliéster de uma fábrica de cobertores na cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. A área atingida tem cerca de 20 mil metros quadrados, o equivalente a três campos de futebol. O fogo começou de madrugada e só foi controlado no fim da manhã. Em Goiânia, um grupo de defesa do consumidor organiza um buzinaço para protestar contra o preço dos combustíveis. Com faixas e panfletos, os manifestantes se colocaram perto dos postos do centro da cidade. Eles também pediram que os motoristas não abastecessem os carros durante o dia de hoje. A executiva nacional do DEM se reúne e elege o senador Agrippino Maia, do Rio Grande do Norte, como o novo presidente do partido. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, não compareceu à convenção. Uma das tarefas do novo presidente é evitar a saída de integrantes insatisfeitos com a legenda, que podem acompanhar o prefeito de São Paulo na criação de um novo partido. Legenda Adriana Zanotto